Você é a luz do mundo? Quando o apóstolo Paulo pregava em uma sala, na parte de cima de uma casa, na cidade de Troade, havia muitas luzes no local. Atos capítulo 29, versículo 8. Os escritores da Bíblia ali tinham uma maneira específica de relatar esses detalhes para que uma verdade espiritual fosse admitida. Havia dois tipos de luzes naquele local. As luzes a óleo e também a sala cheia de cristãos, os quais eram os verdadeiros iluminados. As verdadeiras luzes. É isso o que os crentes são. Outrora eras trevas, porém agora sois luz do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 8. Os cristãos são estrelas e os incrédulos são buracos negros, de onde a luz nunca reflete. A fé nos torna filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual respondesseis como luseiros no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. O cristão precisa de uma igreja, assim como uma vela precisa de uma base e uma árvore precisa do solo. Sem uma base, a vela não pode ficar de pé. Sem o solo, a árvore não pode crescer. Assim é você. Sem comunhão, um cristão não consegue permanecer de pé. Muito e tão pouco crescer. Jesus não o coloca em uma prateleira. Ele tem um espaço ali adequado e especialmente preparado para cada um de nós em seu edifício. Ele disse, Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Luzes individuais e também muitas luzes juntas. No versículo 15 de Mateus capítulo 5, ele se refere a luzes individuais, que seriam colocadas no velador e alumia a todos os que se encontram em casa. Versículo 15. Ou seja, somos uma potente lâmpada para uma casa. Todavia, ele também disse, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Versículo 14. Uma cidade não pode ser ali iluminada por uma única lâmpada, mas por um milhão delas. Quando Cristo disse, Vós sois a luz do mundo, ele usou o plural, Vós. Ele coloca muitas luzes juntas, combinando pessoas, unindo chama com chama. A cidade edificada sobre o monte. É a igreja. Um trode. Havia. Muitas luzes. Juntas porque um espaço muito grande ali tinha. O mundo é um lugar grande, por isso precisa de muitas luzes para canção. É como se fosse uma canção infantil. Diz o seguinte, Você no seu cantinho e eu no meu. Entretanto, o mundo não é simplesmente de um cantinho escuro. É um planeta inteiro nas trevas. Não há luz. Não há luz, ou na verdade, não há luz onde não há fé em Deus. Se você tem uma fé viva em Deus, nunca se esqueça de que o mundo inteiro precisa da sua luz. Deixe que os outros vejam a sua luz onde quer que você vá. Sua luz tem que estar ali. Sua luz está brilhando para o mundo? Escreva aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu te encontro amanhã no próximo tema, no próximo vídeo. Tenha um ótimo dia. Tchau, tchau, tchau.